Oh, 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 oh. Impossível entender o que fiz, eu já nem sei mais, não deu. Doeu, e agora dói lembrar, não consigo disfarçar Doeu, toda vez que paro pra pensar, não consigo me conter Dói no peito, a saudade faz chorar, eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar, em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar, só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar, eu não sei onde foi que eu errei Se eu errei me dizem que, não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver, você tem que me escutar Não faz assim, nossa história pode ter final feliz Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei, e desisti de te encontrar Só por você me apaixonei, só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Impossível entender, o que fiz eu já nem sei mais Não, 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 não Dói no peito a saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar